Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso forno profissional em uma versão diferenciada, uma versão mais bonita, mais exclusiva, comemorando 5 anos do Ovenart, mais de 6 mil fornos produzidos e espalhados pelo mundo inteiro. A gente chegou aqui a um nível técnico e um nível de estética incrível. Esse forno é o nosso forno principal, foi o primeiro forno que eu desenvolvi, o forno profissional, ele tem 78 centímetros de diâmetro externo, ele tem 67 centímetros de diâmetro interno. Para pistas até 40 centímetros, atinge em temperaturas acima de 450 graus, ele é utilizado em gás de alta pressão, o gás tem que ser de botijão, e uma excelente opção para você colocar na sua área gourmet, você que tem um sítio, você que tem uma área legal na sua casa que caiba, não é muito grande, ele vai substituir com muita tranquilidade aqueles fornos iglu, aqueles antigos iglu que eram de refratário, que o pessoal fazia revestimento com tijolo, isso aqui ele vai substituir de uma forma muito mais legal, muito mais bonito, muito mais eficiente, e tem a vantagem de ser transportável, ele pode ser facilmente colocado em outros lugares, pesa pouco mais de 90 quilos, então duas pessoas pegam ele e transportam ele se for necessário. Uma excelente opção, ele tem um tamanho interno que permite fazer pizzas com muito conforto, o ato de fornear com ele é algo incrível, é algo prazeroso, ele apresenta uma uniformidade na coxão, porém ser totalmente redondo internamente, então ele vai ter o calor projetado no forno inteiro de forma quase que uniforme, então a temperatura que está de um lado está do outro muito próxima, então o que acontece? Isso faz com que as bordas cresçam uniformemente na pizza e dando um resultado incrível. O fato dele ser, o fato de ele alcançar altíssimas temperaturas, ele vai te proporcionar pizzas no mesmo perfil de pizzas assadas em forno à lenha, então aquele velho mito de que a lenha defuma a pizza e que dá aquele efeito, isso tudo é uma coisa que já caiu por, assim, já caiu faz tempo, né? Então hoje você sabe que o que dá aquele perfil na sua massa é a alta temperatura combinando com uma massa com uma boa fermentação, tá certo? Essa é a nova cor que a gente acabou de desenvolver, o nosso processo de pintura é um processo exclusivo, é um processo único que a gente mesmo desenvolveu ao longo de muitos testes e muitas tentativas e erros para chegar na perfeição que a gente tem hoje. Então, esse perfil de pintura em forno, ninguém conseguiu fazer no mundo isso. Olha o tom dessa cor, né? Essa cor aqui é um cereja fosco, eu batizei ele como rubi fosco, né? Parece um rubi fosco. É uma das cores mais lindas que eu já produzi, né? Uma cor maravilhosa em contraste com esse frontal em aço inox escovado. Então você tem aquele contraste, né? Então aqui na frente é aço inox escovado e ele nessa coloração incrível, maravilhosa. Eu achei assim, me chocou essa cor, fiquei apaixonado por ela. É a primeira unidade que foi feita com essa cor, é uma unidade que foi feita de amostra. E temos aqui agora um novo perfil de desenho, né? Que a gente coloca de design aqui na frente. Temos aqui a marca Ovenart pequena, desse tamanho pequenininho. Aqui, ó. Bem pequeno mesmo, tá? Ovenart. Aqui em cima na aba tem um recorte do dragão, que é a nossa marca, né? O dragão, que sempre foi, desde quando a gente criou como Dracarys, e tivemos que mudar o nome devido a direitos autorais, com o Game of Thrones. Então, o dragão é a nossa marca, por causa do fogo do dragão. Então, a gente adotou isso como nossa marca. E aqui na frente, a gente tem uma ilustração da cidade de Florença, ou Firenze, quem prefere, né? Uma ilustração recortada a laser, pra dar um charme no forno, e uma homenagem à arte. Que Florença é a capital mundial da arte, então, fazer pizza é um ato de arte, e os nossos fornos são uma obra de arte. Então, são fornos que possuem garantia vitalícia, tá bom? Isso foi uma coisa que a gente implementou desde o início da empresa. Por quê? Porque a gente não sabia o que seria dos produtos que a gente estava lançando. O que vai ser esses fornos daqui a um ano, dois anos, três anos? Eu acho que a gente achava assim, não é justo a gente deixar os nossos clientes fazerem os testes pra gente. Eu acho que a gente precisa ter, passar pra eles essa segurança. Então, todos os fornos nossos têm garantia vitalícia, né? Isso também é uma segurança nossa, porque a gente sabe que pouquíssimos problemas acontecem nos nossos fornos. Então, pra gente, cada vez que tem um problema e a gente é acionado, é uma forma da gente corrigir esse problema até chegar num ponto de praticamente perfeição. Olha isso, ó. Isso aqui é um forno que já está na quinta geração dele, né? Na quinta geração. Então, tipo, a gente foi aprimorando, aprimorando, fazendo mudanças técnicas nele, mudanças internas importantes. Hoje, ele tem o interior dele todo em inox. É um ácido inox de 3 milímetros, é grosso, não é uma chapa fina, é grosso, pra poder aguentar a chama e pra poder virar um acúmulo de calor. Ele tem um revestimento de fibra cerâmica nele, na parte interna, que é um dos melhores isolamentos térmicos do mundo, tá? Então, a gente tem aqui isolamento térmico pra não permitir que esse calor que está sendo gerado lá dentro escape pra fora. e também pra evitar que ocorra acidentes, ó. Aqui você pode colocar a mão no forno, olha só, e você não vai ter acidentes. Lá dentro ele já está com uma temperatura altíssima, ele está ligado, né? Você coloca a mão, você vai sentir o forno quente aqui. Ele, com o tempo de utilização, o calor vai passando as barreiras, mas ele nunca chega num ponto de causar um acidente, ó. Você põe a mão e não te queima, tá certo? Então, isso é interessante. Outra coisa que também vai preservar a coloração, né? Um forno que vai fazer pizzas incríveis, lindas, lindas e rápido. É um forno que pode ser utilizado em pequenos deliveries também, em pequenas pizzarias gourmet. Ele não é equipamento que vai aguentar fazer uma produção gigantesca de pizza pra quem tem uma pizzaria grande. Não vai aguentar. Ele é um forno pequeno, né? Mas pra quem tem ideia de montar um pequeno negócio, uma pequena pizzaria gourmet, com uma produção de até umas 100 pizzas por dia, ele vai ser perfeito pra esse ponto. Ele vai ser, assim, perfeito. Vai entrar, assim, de uma forma perfeita pra quem tem essa necessidade. Até umas 100 pizzas por dia, né? Aliás, num período de trabalho, numa noite. E uma das grandes vantagens também desse forno é ele ser um forno totalmente, assim, digamos que, analógico. Ele não tem nada, nenhum tipo de componente eletroeletrônico. Tudo dele é manual. Então, tipo assim, não tem nada pra dar problema. Nada pra dar defeito. Então, tipo, por exemplo, numa noite onde você tem uma falta de energia elétrica, você não vai ter problema nenhum. Ele vai funcionar normalmente. Não vai ter problema nenhum. Não tem nenhum equipamento aqui que controla alguma coisa, tá? Se tem componentes eletroeletrônicos, no momento que você tem uma falta de energia, uma queda de energia, você não vai poder usar. Outro problema que você vai ter quando você possui equipamentos com componentes eletroeletrônicos é pifar. Tudo que é eletroeletrônico, uma hora, ainda mais combinando com temperatura alta, uma hora pife uma placa, um circuito, alguma coisa, ele você não vai poder utilizar. Então, a gente criou um produto pra que seja mais próximo possível da utilização conforme for na lenha. Então, se você tiver gás, ele vai funcionar. Ele não vai quebrar nunca, não vai ter problema nunca. Por isso, por isso, a gente dá essa famosa garantia vitalícia, que é algo que marcou muito o nosso trabalho desde o início. A tal da garantia vitalícia. A gente fala, Rogério, você é louco. Vai dar garantia vitalícia? Não. Não. A gente, dando garantia vitalícia, a gente conseguiu ganhar confiança e credibilidade com os nossos clientes. Dando a garantia vitalícia, a gente conseguiu com que os fóruns que tiveram problema voltassem pra gente e a gente conseguisse corrigir e ir aprimorando, aprimorando cada vez mais até chegar nesse ponto aqui. Um forno lindo, um forno eficiente, um forno que tem um custo-benefício muito bom, muito bom pelo que ele entrega e pelo que ele é. É um forno que vai enfeitar a sua área onde você for colocar. Ele é um forno que chama atenção, é uma coisa bonita. Era outra coisa que eu precisava sempre atingir. um padrão de beleza, um padrão estético legal, bonito, diferenciado, pra pessoa pegar e falar que bonito. Não simplesmente um negócio pra falar isso aqui é pra fazer pizza. Não. Algo bonito, algo que encha os olhos das pessoas. Todo mundo que vê os nossos fornos se encanta com a beleza, seja das cores, seja do formato que ele tem, seja do acabamento que a gente faz. Uma coisa assim, o mais próximo da perfeição possível. E cada vez a gente foi melhorando. cada vez a gente foi melhorando até chegar num ponto desse. Olha que maravilha. Então, esse forno profissionário nesse modelo aqui ele está aberto pra encomendas quem tiver interesse. Quem gostou dessa cor que pra mim eu achei ela incrível é só pedir pela rubi fosco. Tá bom? Parece um rubi. Esse frontal em aço inox personalizado ele tem um custo adicional. o frontal oficial nosso ele é de aço carbono normal é bem mais barato. O inox ele tem a vantagem de não ter nenhum tipo de problema com oxidação ferrugem. E também aquela queimadura que dá aquela marca de queimado que dá na tinta quando a gente pinta de preto todos ficam. Então esse aqui ele não vai ter esse problema. Então principalmente pra quem mora em região litorânea isso aqui é uma vantagem muito bacana até os os parafusos são de inox. E aqui essa lateral que é o componente do nosso sistema de gás ele todo vai ser inox também. Esse aqui ainda não é. Tá bom? Porque não deu tempo de ficar pronto mas essas peças todas vão ser inox combinando com o frontal pra fazer uma estética bacana e também pra evitar aquela parada que eu falei pra vocês da corrosão. O forno todo tem um tratamento anticorrosivo todo. Então o forno em si não é enferruja. O que costumava enferrujar era esse frontal aqui essa parte da frente que é de ferro e as peças que são de ferro aqui lateral também parafuso e tal. Então todas as peças que são de ferro hoje serão substituídas por inox. Então tá aqui nossa joia essa obra prima essa obra de arte que a gente fez e a gente distribui para todo o Brasil e para vários países do mundo é um produto 100% brasileiro que utiliza equipamentos componentes e insumos importados é claro por exemplo a manta de fibra cerâmica é importada não existe no Brasil nacional de boa qualidade então mas o restante tudo coisas nacionais feitas aqui no Brasil por brasileiros e por pessoas que entendem daquilo que faz por exemplo você está comprando um forno overnight você está comprando um forno de uma pessoa que sabe o que está falando que sabe o que está fazendo porque eu faço pizza há muitos anos e entendo a necessidade porque o que um forno tem que ter para atender bem e fazer uma pizza boa então não é simplesmente uma pessoa que inventou de fazer um forno uma pessoa que sempre fez pizza uma pessoa ligada à gastronomia que desenvolveu um equipamento específico exclusivo para quem realmente quer fazer algo diferenciado e gosta daquilo isso aqui não é um tipo de equipamento para quem está procurando algo custo-benefício baratinho não é é porque quer uma coisa diferenciada que gosta de coisa boa que não tem pressa para receber porque é uma coisa que é um produto que é feito de uma forma lenta e cuidadosa então tem clientes específicos para o nosso equipamento você está às vezes com um projeto da sua casa já encomendo o forno demora um pouquinho para ficar pronto a gente trabalha a questão das cores muitos arquitetos acompanham com a gente a produção tipo assim a gente indica o melhor equipamento qual o modelo mais legal interessante para aquele ambiente que eles estão criando e depois a gente trabalha em cima das colorações das opções de cores que a gente vai ter para poder combinar com o ambiente então isso é uma coisa muito bacana que a Ovenate tem para você que está aí interessado em ter algo tão especial na sua casa ou no seu empreendimento um forno sensacional um forno que a gente tem o maior carinho em fazer o meu primeiro forno o meu primeiro modelo foi esse o primeiro modelo está completando cinco anos em cinco anos que a gente tem feito parte da vida de muitas pessoas seja como um hobby como uma forma gostosa de trabalhar em casa ou seja de uma forma profissional inúmeros clientes começaram trabalhando com o nosso forno montaram uma pequena pizzaria a pizzaria cresceu eles tiveram que mudar para fornos maiores fornos que tem potencial maior mas esse modelo aqui ele ajudou muita gente a dar o passo inicial e tem muitas pessoas que continuaram com um perfil menor de pizzaria e utilizam até hoje são centenas de pizzarias no Brasil que utilizam os nossos fornos e entregam pizzas de altíssimo padrão um forno que com certeza você vai amar utilizar ou simplesmente só de olhar para ele você vai falar nossa como ele é lindo e como é legal fazer coisas no forno tipo você produzir coisas com um forno desse é muito bacana que você pode fazer muitas coisas você colocando uma grelinha aí dentro você pode fazer churrasco aí dentro você pode gratinar uma parmegiana você pode uma lasanha você pode gratinar você pode fazer pão árabe você pode tem muitas opções de coisas que você pode fazer empanadas argentinas tem muitas coisas que a gente pode utilizar no forno desse então você tem isso em casa ele facilita muito e ele te dá uma versatilidade em poder fazer coisas incríveis e de uma forma ainda digamos que encantadora sofisticada bonita então outra coisa que a gente gostaria de passar para todos os nossos amigos que as pessoas que tem fornos de versões antigas e quiserem fazer atualizações nós pegamos o seu forno usado como parte de pagamento tá bom na compra de um forno novo de qualquer um dos nossos modelos esses fornos usados a gente vai dar uma revitalizada nele e vai vendê-los para pessoas que estão precisando de algo com preço um pouco mais baixo dá uma oportunidade para outras pessoas entrarem no mercado também então os nossos fornos eles têm um potencial incrível incrível de revenda mesmo usado isso é muito bacana então por isso a gente pega o seu forno usado você que tem um forno usado no Alvenart a gente pega o seu forno usado você atualiza por um novo e depois mais para frente se você quiser atualizar de novo você pode atualizar de novo quando você quiser tá bom então às vezes por exemplo tem cliente que comprou um profissionário igual a esse que saiu da sua casa e mudou para um apartamento pequeno e precisa de um forno menor a gente pegou o profissionário do cliente e passou para ele um forno menor inclusive até com uma volta de dinheiro então isso é muito bacana tá bom muito bacana essa possibilidade porque como é um produto que tem grande valor né é desejado não é aquela coisa que você comprou depois fica encostado que nem é algo que as pessoas sabem que tem um valor que foi bem construído que foi feito para durar a vida inteira que tem garantia vitalícia mesmo comprando usado tudo isso ajuda bastante tá então esse bate-papo aqui sobre nosso novo forno Ovenart né nessa edição linda e maravilhosa nesse rubi fosco aqui que é eu tô encantado nessa água gente eu tô apaixonado por essa coisa rubi fosco é com esse frontal maravilhoso que a gente fez uma um teste lançamos algumas unidades no RS essa versão e fez um sucesso tão grande que estendemos ele para o profissional e ficou uma coisa incrível incrível tá bom incrível então os interessados aqui na descrição do vídeo tem o nosso contato entre em contato com o nosso departamento comercial tá esse forno aqui ele custa 10.500 reais no valor à vista mais o frete para qualquer região do Brasil o prazo de produção é em média 60 a 90 dias vai depender muito do andar da carruagem tipo tem vários vários componentes que tem que ser encomendado então é de 60 a 90 dias mais ou menos o prazo de produção dele então tá precisando do forno comenda com antecedência é algo que vai fazer a diferença com certeza tá bom então muito obrigado a todos tô muito feliz com esses 5 anos produzindo fornos incríveis e estando presente aí em mais de 6 mil casas e estabelecimentos aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro bom um grande abraço a todos aí muito obrigado por fazerem parte do meu canal por assistirem os meus conteúdos fiquem à vontade meu canal tem mais de 600 vídeos explicando todas as formas e maneiras possíveis de fazer massa combinações sabores incríveis experiências únicas que foram feitas por exemplo eu fiz uma pizza numa ilha numa ilha não é uma ilha deserta mas numa ilha sem nada eu fiz pizza com água de coco eu fiz massa de pizza com água do mar então tem coisas incríveis no canal aí pra você olhar assistir ver aprender todas as técnicas desvendadas não tem nem mais o que colocar no conteúdo de tanta coisa que tem aí basta você fazer uma maratona aí nos vídeos assistir e evoluir nessa arte gostosa encantadora que é a arte de fazer pizza em casa um grande abraço a todos tchau 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 tchau